Oi vocês, boa noite, boa noite, estamos ao vivo para mais leitura bíblica em família, estou esperando entrar aqui na rede vizinha, oi vocês, boa noite, estamos aqui ao vivo para fazer a leitura da palavra e hoje nós vamos dar continuidade lendo Êxodo 36, Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo, quem vai começar lendo é o Antônio, Êxodo 36. Alana, Luan, Lohan, você já abriu sua bíblia, filho? Sim, eu abro. Assim trabalha a Bazael e a Yad Yad. Aí todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés chamou a Bezabel e a Odiab e a todo homem hábil cujo o coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo o coração o impediu de se chegar à obra para fazer. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para o serviço do santuário para fazê-los. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia. Vieram todos os homens sábios que se ocuparam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do que o Senhor ordenou, se fizesse. Então, ordenou Moisés e a ordem foi proclamada por Arraial dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejar as cortinas do cardenário. Luan. Sim, Luan. Calma aí, meu Deus. Meu Deus. E todo homem de coração sabe que, entre eles, trabalhavam na obra, fizeram um tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido e azul e púrpura escarlate, com que o bim de trabalho esmerado ele o fez. O comprimento de uma cortina era de vinte e oito covados e a largura de uma cortina era de quatro covados. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou cinco cortinas umas às outras e as outras cinco cortinas ligou umas às outras. E fez lançar laçadas e azul na borda de uma cortina na extremidade e na juntura da mesma forma fez na extremidade de outra cortina na juntura da segunda. Cinquenta laçadas ele fez em uma cortina e cinquenta laçadas ele fez na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina a outra e fez cinquenta colchetes de ouro e juntou as cortinas umas às outras com os colchetes. Assim se tornou um tabernáculo. E fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo fez onze cortinas. O comprimento de uma cortina era de trinta covados e a largura de uma cortina era de quatro covados. E as onze cortinas eram de uma medida. E uniu cinco cortinas por si e seis cortinas por si. E fez cinquenta laçadas na borda da cortina na extremidade da juntura e cinquenta laçadas na borda da cortina. Da cortina que a junta com a segunda. E fez cinquenta colchetes de bronze para juntar a tenda para que fosse um. Dezoito. Dezenove. E fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho e sobre ela uma coberta de pele de texu. A coberta de peles e as tábuas. A coberta de peles e as tábuas. Prepararam também armações de madeira de acássia a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media quatro metros e quarenta e cinco de altura por sessenta e sete centímetros de largura. Em cada armação havia dois encaixes para juntarem uma a outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram vinte armações para o lado sul e debaixo dessas vinte armações puseram quarenta bases de prata, duas debaixo de cada armação, para firmarem os seus dois encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram vinte armações e quarenta bases de prata, duas para cada armação, para o lado de trás da tenda. O lado oeste fizeram seis armações e mais duas armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As duas armações que formavam os dois cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia oito armações e dezesseis bases de prata, duas para cada armação. Em seguida, prepararam quinze travessas de madeira de acássia, cinco para as armações de um lado da tenda, cinco para as armações do outro lado e cinco para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda e de outro. Filha, deixa aqui. Me perdi. Em seguida, prepararam quinze travessas de madeira de acássia, cinco para as armações de um lado da tenda, cinco para as armações do outro lado e cinco para as armações do lado oeste da parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também... Ah, é sua vez agora, Antonella. Deixa o caderno, Antonella. Quando chegar a vez da Lana, eu vou falar para ela. Não, ela não quer nada. Não, porque eu acho que eu estou... Não, não, não. Não mexe aqui, que você pode desligar a transmissão. O véu do reposteiro e as colunas, Antonella. O véu do reposteiro e as colunas. Espera aí, deixa eu me ligar para você aqui. O véu do reposteiro e as colunas. Fizeram também... Trinta e cinco. Fizeram também. Fizeram também. Uma cortina de tecido. Uma cortina de tecido branco. Feito de linho fino. Feito de linho fino. E de fios de lã azul. E de fios de lã azul. Púrpura e vermelha. Vermelha. Púrpura e vermelha. Púrpura é uma cor e vermelha é outra. E bordada com figuras de querubins. Bordada... Bordada de fufidade de querubins. Com figuras de querubins. Com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina. Para segurarem essa cortina. Foram feitos quatro postes. Antonella, se concentra no que você está fazendo. Por favor, tá? Senão a mamãe lê. Não precisa você ler, tá? Já? Para, filha. Por favor. Por favor. Para segurarem essa cortina. Para segurarem essa cortina. Foram feitos quatro postes. Foram feitos quatro. Quatro postes. Quarto postes. Quatro. Filho, vai descarregar o notebook. Pega em cima da impressora, lá o cabo. Rápido, Leon. Rápido. Para com isso, Antonella. Já, filha? Fizeram também uma cortina. Para segurar. Me dá rápido, Leon. Antonella, se você não quiser ler, não precisa, tá, minha filha? Você pode sentar ali no seu cantinho e a mamãe continua, tá bom? Vamos, Valentina. Vamos, Valentina. Você não quer ler? Hein? Não? Foram feitos os quatro postes de madeira de acássia e revista de ouro. Os prendedores das cortinas. Os prendedores das cortinas. Eram de ouro. Eram de ouro. E as quatro bases dos seus postes eram de prata. E as quatro bases dos seus postes eram de aula. Prata. Prata. Para a entrada da arenda. Para a entrada da arenda. Foi feita uma cortina de tecido feito de linha e fina. Foi feita... Uma cortina... Uma cortina de linha e fina. E de fio de lã azul. O de fio de lã azul. Púrpura e vermelha. Púrpura e vermelha. Púrpura e vermelha. E enfeitada com bordados. E enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina. Para segurarem essa cortina. Foram feitas... Foram feitas... Cinco postes compreendedores. Cinco postes compreendedores. E revestiram de ouro a parte de cima dos postes. E revestiram... De ouro... A parte de cima dos postes. A parte de cima dos postes. E os suportes das cortinas. E os suportes das cortinas. Foram feitas cinco bases de bronze para os postes. Foram feitas cinco bases de ouro para os portos. De bronze. De bronze. Lohan, você vai ler o êxodo 37. Do 1 ao 9, tá? A arca e o propiciatório. Vê que a mamãe vai virar aqui a câmera para você. Vê aqui. Vê aqui. A arca da aliança. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de arcaça. A arca média media 1,10 m de comprimento por 66 cm de largura e 66 cm de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora. E pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez quatro argolas de ouro e as colocou nos quatro pés da arca. Ficando duas argolas de cada lado e fez cabos de madeira de arcácea e os revestiu de ouro. Depois, enfiou os cabos nas argolas nos dois lados da arca para que pudesse ser carregada. Fazer, Léo, fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 cm de largura. Foi o propiciatório agora. Pode continuar. Ele fez... Ele fez dois querubins de ouro batido um para cada ponta da tampa. Da tampa... Espera aí. Da tampa... Versículo 8. Ele os fez... Da tampa 1 para cada ponta da tampa. E ele fez os fés de tal modo que formavam só uma peça com a tampa. Os querubins ficaram de frente um para o outro, olhando para a tampa e as duas asas abertas cobriram a tampa. A mesa dos pães da presença de Deus. É, Alana, que veio agora. A mesa do candelado. De 10 a 24. Fez também a mesa de madeira de acasso a seu comprimento pouco mais de um metro e sua largura cerca de meio metro e sua altura pouco mais de um metro. Cobriu a de ouro puro e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Fez também uma bordura de largura de um plano ao redor e fez ao redor da bordura uma bordadura de ouro. Também lhe fez quatro anéis de ouro fundidos e lhe pôs nos quatro cantos e correspondiu a seus quatro pés. Debaixo da moldura estavam os anéis por onde se metiam as varas para levar à mesa. Fez as varas de madeira de acasso para levar à mesa e as cubriu de ouro. Também fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa de ouro fino. Seus pratos, suas colheres, seus talheres e suas vasilhas com que seriam oferecidos as desilibações. O candelado. Vai, filha. Até o 24. Fez também o castiçal de ouro puro, lavrado a martelo. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, suas maçanetas e suas flores formavam com ele uma só peça. Dos lados saiam seis hastes, três hastes de um lado do castiçal e outras três hastes do outro lado do castiçal. Uma haste, três cálices em forma de flor de amendoeira. Uma maçaneta e uma flor. Noutra haste, três cálices em figura de flor de amendoeira. Uma maçaneta e uma flor assim nas seis hastes que saíram do castiçal. Na base do castiçal havia liças em figura de flor de amendoeira. Suas maçanetas e suas flores. Uma maçaneta sob as duas hastes formando com a arte uma só peça. Uma maçaneta sob duas outras e ainda outra maçaneta sobre as outras duas artes. Conforme as seis hastes que saíam dele, suas maçanetas e suas hastes eram parte do mesmo, tudo em uma só peça. Lavrada, martelo de ouro puro. Fez também suas sete lâmpadas, suas eixos, pevitadeiras, seus apagadores de ouro puro. De trinta e quatro quilos de ouro puro e o fecho com todos os seus utensílios. Vira aqui para a mãe continuar aqui, filho. Vamos concluir o trinta e sete, para já passar para o trinta e oito na próxima live, que falta bem pouquinho. O altar de queimar incenso. Bezalel fez um altar de madeira de acássia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo quarenta e cinco centímetros de comprimento por quarenta e cinco de largura. E tinha noventa centímetros de altura. As pontas nos quatro cantos formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os quatro lados e as pontas, e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez duas argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acássia e revestidos de ouro. O azeite de ungir e o incenso. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro cheio, o incenso puro de cheiro agradável misturado como perfume. Vamos deixar então o altar dos sacrifícios para a próxima aula, que já é o êxodo trinta e oito. Eu vou lá. Vocês sabem porquê... Nossa, Antonella, você virou a câmera, a mamãe estava falando ainda. Vocês sabem porquê que foi possível toda essa construção que está sendo feita aí, de cada parte do tabernáculo, Alana, Luan, Lohan, Antonella? Sabe porquê que está sendo possível? Mãe, eles penduraram o pano, né? Antonella, solta porque você mexe com a câmera. A purpurina era de que cor? Não é purpurina, filha, é púrpura. A purpurina era de que cor? Dourada. Sim, velho. Óbvio. Vocês lembram quando as pessoas saíram? Antonella, vem cá, senta aqui. Quer purpurina? Senta aqui, filha. Senta aqui, filha. Deixa eu falar, filha. Vocês sabem porquê que é possível, que está sendo possível, que foi possível naquela época a construção do tabernáculo? Com todos os detalhes? Tá, Deus permitiu, né? Deus deu o comando do que deveria ser feito. Mas e de onde veio todo esse material para essa construção? Todo esse ouro, todo esse bronze, todas essas pedras preciosas vieram de onde? De Deus. Não. Do Samuel. Da caverna. Esse povo saiu de onde? Da Minéria. Não estou entendendo. Preste atenção, porque vocês não sabem nem o que eu estou perguntando. Quando o povo sai do Egito e deixa de ser escravo... Eles levam todas as rendas do povo do Egito. Lembra que o faraó e o seu povo ofertou para essas pessoas tudo isso, ouro, prata, bronze, pebras preciosas, porque eles saíram de lá. Valentina, por favor, sente aqui, sente aqui, por favor. Eles saíram de lá com todo esse material, porque o Senhor já sabia que eles precisariam utilizar isso para a construção do tabernáculo. Mas para que isso fosse possível, esse povo deve ser o quê? Grato a Deus, agradecer ao Senhor, ofertando aquilo que eles têm, porque você não pode dar o que você não tem. Deus não vai te pedir ouro se você não tem ouro para ofertar. Deus não vai te pedir prata se você não tiver prata para ofertar. Então, Deus pede aquilo que nós temos para oferecer para o reino dele. E naquela época, existia um tabernáculo. Era construída a casa do Senhor para que as pessoas fossem até lá adorá-los. E vocês sabem que com a vinda de Jesus, isso tudo mudou, né? Porque quem passa a ser o templo... Era uma igreja? Do Senhor, sim, era uma igreja, querendo dizer assim, né? Quem passa a ser o templo do Espírito Santo, somos nós, seres humanos. Não é? Então, hoje é o dia de quê, Antonella? Da geração de graças. Para demos graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos, essa data é comemorada, não é uma questão religiosa. As pessoas não... Isso não é uma cultura de alguma igreja ou de alguma religião. Isso foi há muito tempo aqui sendo comemorado, porque eles eram gratos às colheitas, ao tempo do final da colheita. Então, eles agradeciam pelo ano inteiro que passou, porque agora vai vir o inverno, é tempo de descansar, né? É tempo de usufruir do que colheu para o próximo ano que vai acontecer. Então, vamos orar, dando graças ao Senhor, a Deus, por tudo que nós somos gratos. Não faça isso, filha, não precisa ser assim, Antonella. Então, é, está muito pra frente, filha. Se você puxa a câmera, mamãe, não sabe nem o que falar. É isso mesmo. Só olha assim. Eu sou grata por esse país, por esse momento. Eu sou grata por ter você em todo o coração da minha família. Eu sou grata por ter essa família a melhor do mundo. Amém. Amém. A lana, né? Vamos na ordem, por favor. Deus, eu me lembro pelo meu dia. Por causa da... Agradeço aos meus pais, agradeço aos meus irmãos. Eu sou grata pela minha vida. Obrigada pelo clima feio. Amém. 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 Tá parecendo? Tá. Tá. Desculpa, filha. Obrigado, Senhor, pelo meu dia, pela minha família, pelos meus filhos estarem lendo a tua palavra mais uma vez. Obrigado pelo meu lápis, pelo alimento e a entrega e nas tuas mãos a minha família. E eu vou criar um canal. Só estou fazendo o anúncio do meu canal. Eu vou criar um canal ensinando a todos vocês a serem pessoas socialmente melhores com a presença de Deus. E vou dar dez motivos para vocês não virem para a América. Não percam o meu canal. O canal não venha para cá. Pode passar para o Lohan. Por que vocês me tiram para a outra? É Lohan. É Lohan. Eu vou pegar um canal. Eu não vou pegar um canal. Eu não vou pegar um canal. Não chega assim, rapaz. Não. Lohan. Vai, Lohan. É hora de orar, tá, Lohan? Não te esquece que é hora da oração, como teu pai esqueceu. Já tava com a palavra. Já tava com a palavra. O filho. Não. Agradeço pelo meu Lohan. Agradeço por tudo. Eu me deixe. Agradeço pela minha casa. Agradeço pelo meu alimento. Agradeço pelo meu alimento. Com o alimento, com a minha família. Agradeço por tudo que eu me deixe. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu quero muito um gato. Eu me esqueci de pedir. Perfeito. Você pode fazer o adendo. Está acatado. Anota aí. E um adendo foi interessante. Foi bem jurídico. Vamos lá. Vamos lá pegar o gato aqui. Vamos lá pegar o gato aqui. Vamos lá pegar o gato. Vamos lá pegar o gato aqui. Vamos lá pegar o gato aqui. É algum gato. Eu dá lá. Guarda lá. Meu Deus. Senhor, obrigado pelo meu dia, pela minha tarde, pela minha noite. Eu sou grato pela minha família, pelos meus irmãos, pelo meu lar. Eu sou grato por eu ter vindo e estar esperando agora. Eu sou grato por tudo. Eu sou grato pela minha casa. Abençoe a minha casa. Protege a minha casa, protege a minha família. Espero que eu tenha um ótimo dia. Espero ter uma ótima boa semana. Que show. E... Amém. 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 Agradeço pelo meu alimento. Amém. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Tem que que eu tenho, não? O que é que eu tenho? Eu tenho uma alegria, eu. Não, eu tenho uma calma que vai lá. E eu não posso. Eu vou lá quatro para dormir. Eu vou lá fazer morro. Posso lá jogar, tá? Não. Que gosto, que gosto. Dá mãozinha, filha. Senhor, rendemos graças a ti, porque a tua palavra diz que a tudo devemos dar graça, Senhor. No dia bom, no dia mal, Senhor, devemos agradecer a ti, Senhor. Sabemos que o processo, Senhor, está diretamente ligado com o nosso propósito. Por isso devemos aceitar, Senhor, o teu não, devemos aceitar, Senhor, o teu sim. Independente do momento ou situação, sabemos que tu sempre tens o melhor para a nossa vida, porque tu conheces o nosso futuro e nós não conhecemos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, por blasfemarmos muitas vezes, reclamarmos muitas vezes, Senhor, e termos um coração incontente, insatisfeito muitas vezes, Senhor. Sabemos que tu sabes o que é bom, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é no momento, Senhor, conveniente para ti. Tudo mostra a direção, o caminho. Gratidão, Senhor, pelos meus filhos, pela minha família, pelo nosso lar. Fiquem todos na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração aqui, Antonella. Não faça isso, filha. Como diz o Lohan, repitam comigo. Deus. 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 As vezes as circunstâncias são desafiadoras. As vezes as circunstâncias são desafiadoras. Mas sei que há muitas coisas pelas quais devo ser grato. Mas sei que há muitas coisas que... Pelas quais devo ser grato. Agradeço ter me dado a vida. Agradeço ter me dado a vida. e uma oportunidade de ter um relacionamento contigo. Obrigado por sempre cuidar de mim, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Eu te amo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na presença do Senhor Jesus. Feliz dia de ação de graça. Tchau, bye, bye. Te amo de coração. Tchau. Bye. Louvamos a Senhor. Senhor Deus. Vamos encerrar a transmissão. Mãe, que horas são? Já passou da hora de usar o celular. Já são 20h43, Antonella. Tchau. Tchau. Tchau.